Crianças e adolescentes portadores de leucemia já contam com mais uma opção de tratamento. Foi autorizado um novo remédio para enfrentar a doença. Há um ano e meio, Sheila descobriu que a pequena Rayane, hoje com seis anos, tinha leucemia. A professora largou tudo para se dedicar à filha. O tratamento é feito basicamente com quimioterapia. Ela vem fazer medicações semanalmente e tem mais ou menos de dois em dois meses faz as internações. E onde tem umas medicações mais pesadas, onde são mais leves e vai respondendo sempre bem. Quando a gente vê ela fazendo as medicações e chega em casa, vida normal, brincando, a energia voltando, realmente a esperança sempre aumenta bastante com a questão da cura. O Ministério da Saúde autorizou um novo tratamento para dois tipos de leucemia em crianças e adolescentes, a linfoblástica aguda e a mieloide crônica. O medicamento é o Glivec, cujo princípio ativo é o mesilato de imatinib. Ele é utilizado na forma de comprimido, é de fácil administração e tem menos efeitos colaterais. Dependendo do caso, a cura é alcançada sem a necessidade de transplante de medula. O Glivec é um medicamento diferente da quimioterapia, é o que chama de terapia-alvo. Ele atua exatamente na proteína específica que está alterada por essa mutação e que determina essa proliferação, essa neoplasia própria da leucemia mieloide crônica. Diferentemente da quimioterapia, que destrói células, inclusive células de tecido normal, ele age diretamente no defeito molecular. Então, é uma grande evolução, sim, no tratamento dessas leucemias. No Distrito Federal, ele já é utilizado desde 2006, financiado pelo governo local. Agora, com essa regulamentação feita pelo Ministério da Saúde, ele está disponível para pacientes menores de idade da rede pública de todo o país. Atualmente, o Glivec é indicado pelos médicos para o tratamento de 7 mil pacientes adultos com câncer atendidos pelo SUS. A descoberta desse medicamento mudou a história natural da leucemia mieloide crônica em adultos, onde ela é uma doença mais frequente. E nós sabíamos, já tínhamos literatura, que mostravam que ele era igualmente eficiente e sem toxicidade para uso em criança. Então, a aprovação do uso em criança, agora oficial, pela portaria do Ministério da Saúde, de novembro, então ela vem atender uma expectativa muito grande da comunidade de oncologia pediátrica, porque certamente muitas crianças serão beneficiadas. A estimativa para este ano é de que surjam no país cerca de 11 mil novos casos de câncer em crianças e adolescentes. Só no ano passado, o Ministério da Saúde destinou 112 milhões de reais para o tratamento da doença nessa faixa etária.